Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje, Copel. Copel que tá sendo muito falada, pagou nos últimos 12 meses 15,64% de dividendo. E aí muita gente fala, será que tá na hora de comprar as ações da Copel? Será que tá na hora de vender? Muita gente perguntando dela e viemos fazer esse tema aqui pra vocês. Então faz o seguinte, já dá aquele seu like, né, Catochinho? Like o quê? No canal, pra quê? Pra ajudar a gente, né, Catoch? Dá aquela força, né, meu? Pô, faz isso por nós. Gente, Copel, pra quem não conhece, olha só o que ela faz. Geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica está num setor perene. Copel que atende aí quase 400 municípios. Desde o início do ano até a data de hoje que nós estamos gravando, a Copel teve quase uma desvalorização de 16% na data de hoje, porque varia o valor das ações. Na data de hoje, agora, ela está sendo cotada a R$5,68. E é por isso que muita gente pergunta, mas eu compro, não compro? Tá caro? Tá barato? Tá valendo a pena? Tudo isso a gente sempre escuta, a gente sempre vê vocês falando. Vamos fazer o seguinte, Catochinho? Já vamos trazer aquela coisa mastigada pra vocês? Coloca na tela os resultados que a Copel apresentou aí no primeiro trimestre de 2021. A Companhia Paranaense de Energia divulgou o resultado dia 5 de maio, registrou um lucro líquido de R$759,2 milhões, teve um aumento aí de 50,5% no lucro líquido. O EBITDA de R$1,371 bilhão no período teve uma alta de 19%. Já a Receita Operacional Líquida, acumulada até março de 2021, totalizou R$4,98 bilhões, crescimento de 22,6% sobre o mesmo período do ano passado. Volta pra mim. Copel, é do Brasil! Catochinho, ouve esse número aqui. R$4,98 bilhões. Muito, 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 muito dinheiro. Mas aí que tá a pergunta. Nós avaliamos a empresa? Não somente um ano ou só um balanço, eu sempre falo isso, né gente? Porque às vezes vem assim, Catochinho, o relatório veio de uma empresa, mas ela não veio tão boa naquele relatório. Calma, respira. Às vezes a empresa é muito boa, ela teve um momento ali atípico, né? E muitas vezes vem o contrário também, a empresa tem um resultado muito bom. É tipo escola. Vem com a nota de matemática altíssima, mas dos outros anos não tava tudo ruim, Catochinho. Tá ruim. Aí não dá, né? Tem que avaliar a empresa como um todo, pessoal. Então, será que a empresa vem crescendo nos últimos anos? A gente trouxe isso pra você. Catochinho, coloca por favor na tela aí esse gráfico. Olha o que que mostra pra gente. O crescimento da ação aí nos últimos cinco anos. Então, o que que a gente vê aí? Elas recuaram nos últimos meses, mas no longo prazo o retorno é positivo. E agora, Catochinho, a gente vai falar do quê? Dividendos. Uma coisa boa, maravilhosa no longo prazo. Mas antes eu vim te dar um recado, meu amor. Dia 8, 9 e 10 vai ter aula gratuita. A aula online pra você que quer aprender a investir, pra você que quer saber mais sobre ações, exterior. Criptomoeda. Depende de quem? De você. Vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo. Clica lá. Faz a sua inscrição, você tem uma horinha pra estudar. É online, gratuitamente. Clica no link que você já cai para a inscrição, porque só quem tiver inscrito nesse link vai poder participar das aulas. E afinal de contas, Catochinho, a gente que é aluno, que quer aprender. A gente que quer aprender realmente é investir. Então é isso. Clicou no link, quer aprender, né? Quer estar no grupo com a gente de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp também. De forma simples, descomplicada, linguagem fácil. Já clica aí no link, meu amor. Já faz a sua inscrição, 8, 9, 10 de junho, nas aulas. Vamos falar dos dividendos, Catoch? Coisa boa, né? É muito bom demais. Bota esse gráfico pra gente aí na tela, menino de ouro. O que a gente vê? Que a Copel, ela vem pagando dividendos todos os anos, né? E a média anual, a gente vê aí, é de 6,71%. Então é uma média boa de dividendos, 6,71%. E aconteceram algumas notícias da Copel. Nós vamos falar também, a gente traz tudo aqui. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal. Se inscreve, tem que estudar, se inscreve. Ativa o sininho, espalha pras pessoas, pra que elas venham aprender mais sobre educação financeira. Quais foram as notícias aí que saíram da Copel? Olha só, a partir de agora, como que vai ser definido o payout, que é a parte do lucro da empresa, para os acionistas? A alavancagem abaixo de 1,5 aí, igual 65% do lucro líquido ajustado. A alavancagem entre 1,5 e 2,7 vezes, igual 50% do lucro líquido ajustado. E a alavancagem de 2,7 vezes, igual a 25% do lucro líquido ajustado. Então, a gente traz aqui as notícias, porque vocês têm perguntado muito a Copel. A Copel tem sido falada diversas vezes nas minhas redes sociais. Tem que avaliar o quê? Indicadores fundamentalistas. Pessoal, é um indicador que vai falar pra você comprar a empresa? Não. Você tem que ver como ela tá vindo ao longo dos anos. E isso é importante que a gente trouxe pra vocês. Olha só, eu trouxe aqui os indicadores. PL, 3,69. Tá, um bom PL. ROIC, 10,77%. Tá bom também. Liquidez corrente, 1,12. Tem dinheiro aí pra pagar as dívidas de curto prazo. A margem líquida, acima de 20%. Bom, 21,46%. De dividend yield nos últimos 12 meses, excelente, 15,64%. O ROE, retorno aí sobre o patrimônio líquido, que ela faz com os investimentos dela, somente dela, 21,72%, também bom. Dívida bruta sobre o patrimônio, indicando-se a dívida equilibrada ou não. Tá em 0,50, a dívida super equilibrada da empresa. Então, a gente vê os indicadores e a gente viu que nesse ano, a empresa veio positiva no primeiro trimestre de 2021. Agora, será que foi sempre assim? Essa é uma pergunta que tem que fazer. Quando você vai investir, ah, mas a empresa tal veio com um lucro excelente e tal, tal, tal. Mas e antes? A gente tem que ver antes. E é isso que a gente veio mostrar pra vocês também. Coloca pra mim, Catochi, por favor, na tela. Então, o que a gente vê nessa tela aí, receita líquida, né, da empresa? Lucro líquido, que é importante. Ela não caiu, tá? A receita vem se mantendo e no ano de 2020 ela teve um pequeno crescimento. Volta pra mim. Importante. Empresa tem que ter lucro. Empresa tem que ter receita e tem que crescer constantemente. Agora, importante avaliar, importante, a Copel, ela tem quem? O dedo do Estado do Paraná, pessoal. Então, quando você investe numa empresa que tem, né, uma parte estatal, é importante que você saiba que o Estado controla ali uma boa parte. No caso da Copel, eu até anotei, olha só. O Estado do Paraná possui, tá aqui, ó, 31,1% do capital da Copel, tá, gente? Então, tem que se falar, é importante saber que tem dedo aí de estatal. E por que que eu tô falando isso? Porque tem gente que fala, ah, eu não gosto de empresa estatal, que tem Estado... Tem outras pessoas que falam, não, eu gosto da empresa, eu vejo outras coisas. Então, a gente sempre traz pra você pensar o que é melhor pra você. Mas a gente aqui faz um baita de uma pesquisa de notícias, isso é uma notícia, olha só a notícia que saiu. Coloca aí na tela, fazendo um favor, menino de ouro. CEO da Copel sinaliza que interferências políticas são coisas do passado. A gestão da Copel pretende migrar a empresa para o nível 2 de governança corporativa da B3. Foi dia 21 de janeiro deste ano, volta pra mim. E também saiu mais uma notícia, a gente traz. Coloca na tela aí, olha só. Copel adquire complexo eólico e aumenta em 29% a capacidade de geração no segmento. Volta pra mim. Estamos falando de energia eólica, né, Catochi? Tá todo mundo falando disso, gente. E a Copel também adquiriu aí um complexo eólico. Notícia boa também para os investidores da Copel. Notícia excelente. Então, como ela adquiriu esse complexo eólico, ela também diversifica as receitas. Isso é importante para o investidor. Aí vem a pergunta. Carol, o que você acha? Você tem Copel na carteira? O que você acha? Gente, eu não tenho Copel na carteira porque eu tenho outras empresas do setor. Mas, gostei dos números da Copel. Acho sim que é uma empresa, na minha visão, não é recomendação de compra, válida de se estudar e acho sim que ela está bem descontada, tá? O valor dela, pra mim, é uma das ações que estão bem descontadas aí na Bolsa. Mas agora eu quero saber você aí. Você. Acha que vale a pena investir na Copel agora? Você gosta da Copel? Comenta aqui embaixo no vídeo comigo. Tá bom, meu amor? Eu quero saber a sua opinião. Vamos deixar também um card aqui pra vocês que me perguntam muito sobre a Itaúsa. Vale a pena comprar, vender? Tá aqui. Corre aqui no vídeo e vai ver o vídeo sobre a Itaúsa. Tá bom, gente? Um beijo, ó, de luz pra vocês. Comece a investir. Voa, Brasil! Voa muito alto! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.